A CIDADE NO BRASIL 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 Seu tempo acabou A paciência se esgotou Já fiz de tudo pra não te perder Desse jogo eu já cansei Chegar pra lá Meu coração você esgotou Tantas horas de solidão sem ter você Já não quero outra vez me arrisgar Só era da forma que você queria Só era do jeito que você dizia